Música Fala aí galera, então hoje a gente vai começar a primeira edição do Junior Responde Primeiro Junior Responde do ano Na verdade é um primeiro episódio Então vamos responder as perguntas Né Clara? Sim A Clara tá aqui comigo, então vamos lá Junior, pergunta de... Ixi, caraca, que nome foda, mano Uncinder Gamer Junior, duvido você dançar pelado no meio da rua Pode pá? Não, pode pá não Não, não é Clara? Não Claro, pode não Pode não, véi, foi mal, né? Foi mal, foi mal Mr. Gui Faz o desafio da garrafa Eu não tenho garrafa Ah, tu tem garrafa aqui? Acho que não tem garrafa não Mas vou tentar fazer Se eu errar, errei, tá bom? Pera aí Eu não sei se vai dar certo não, né? Mas vamos lá, né Clara? Vamos ver aqui, ó Garrafa Garrafa Pera Vamos lá Não Pera Vocês não tão vendo, calma Pronto, acho que agora vai dar certo Não 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 Ai Não 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 Pô, velho Essa garrafa aqui tá me dando neve Pelo amor de Deus Não tá dando Peraí Por que eu tenho que dar? Tá molhando a casa Por causa disso Eu sou Não tá dando Meu Deus, eu consegui Meu Deus do céu Consegui Isso é uma garrafa aqui, velho Boa, velho Bela desafio me seguir Mas acho que se eu fosse fazer um vídeo Caraca, tô branco que sou Mas acho que se eu fosse fazer um vídeo Não dava Conseguimos, claro O que a gente faz? Faz igual a mim, claro Consegui, tu vai Faz, cara Faz, faz Assim, vai Sim, cara Vai, faz E aí Vamos fazer mais perguntas Vem, cara Fecha a porta Se vocês querem mais desse vídeo Ih, caiu Se vocês querem mais desse vídeo aqui Com a minha irmã É só vocês colocarem aí nos comentários, tá? Então vamos lá Vivi Game 6564 Pergunta dela Qual seria Qual série escolar Você está Eu estava fazendo o sexto ano Mas agora eu passei de ano Graças a Deus Estou fazendo o sétimo agora Só que eu não vou começar agora Só mais daqui Acho que não Não, na verdade eu não vou começar agora Lá pra dia 18 Eu acho Eu vou começar E outra pergunta de Vivi Da Vivi Game Da Vivi Game 64 Quantos aninhos você tem? Eu tenho 13 anos E a Clara tem? Quanto, Clara? 3, né? 3 anos Esse daqui eu já respondi Foi do desconhecido gamer Que eu já respondi Foi mal Mas eu vou responder de novo Pra todo mundo saber Qual seu celular Marca? Qual a marca do meu celular? A marca é Samsung Né? Minha marca Que... E aí O meu Galaxy J1 É, o meu Galaxy J1 Faz a dica de armazenamento Deixa eu ver Última pergunta Do... 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 André Felps Qual é o seu youtuber preferido, galera? O meu youtuber preferido Eu não vou dizer que... Que pode ser o quê? Celso? É, então são Tipo Mas eu posso mandar a sua pergunta Mas o que... Qual o youtuber que eu mais assisto? O youtuber que eu mais assisto mesmo Assim, de hoje Mesmo, né? É... O... Andação Nunes Né? Os youtubers, na verdade, né? Celso? Andação Nunes Gato Galáctico Porque eu amo gato galáctico Sinceramente Um dos youtubers que eu gosto Gato Galáctico Né, Clara? E... E só Então, galera Isso foi o Junior Responde de hoje, galera Eu... Não sei se eu vou postar muito o vídeo hoje, não Mas eu vou ter que dar um aviso Eu não sei Eu vou ver, né, Clara? A gente vai ver aqui Então, obrigado Obrigado aí por ter mandado mais perguntas Que é Junior Responde Dá 10 likes nesse vídeo Inclusive, esse vídeo teve 50 views aí E quase 13 likes, se eu não me engano Que todo mundo gostou Valeu Tamo junto E... Dá tchau, Clara Fala assim Se inscreve no canal Fala, mulher Inscreva-se no canal Fala Se inscreve no canal Fala, é sério Fala Dá like Fala Dá like É doida ela Tchau 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 Tchau, gente Fala